Rapidinhos do Sonic Knuckles. Feliz Natal, Hill Zone! Sonic diz... Ah, como é bom correr pelos campos congelados de Ice Cap. Dessa vez, sem o Knuckles na minha cola, que nem naquela vez que o Eggman estava enganando ele para fazer eu parecer um ladrão das esmeraldas. Para saber do que se trata, jogue Sonic the Hedgehog 3. Sonic diz... Ah, que brisa suave! Knuckles sai da terra e dá um soco em Sonic. Knuckles diz... E aí, Sonic? Ah! Knuckles diz novamente... Eu estava passando e notei que você estava por perto. E aí? O que me diz de uma competiçãozinha? Sonic responde... Você estava cavando por debaixo da terra. Calculou minha trajetória e velocidade média para sair da terra. No exato instante que eu estava passando, só para me desafiar... Knuckles responde... Claro! Afinal de contas, sempre é hora de uma competiçãozinha entre rivais. Ainda mais quando se tem... Knuckles pausa para fazer suspense. Pranchas aéreas! Sonic diz... Ah... Claro! Por que não? E então, Sonic e Knuckles saem correndo em círculos com pranchas aéreas. Todavia, Sonic joga um item em Knuckles, fazendo perder o equilíbrio e fazer uma curva errada caindo direto em uma casinha. Ah! Ah! Exclamou Knuckles de raiva. Knuckles destrói a parede da casinha e faz muita bagunça dentro da mesma. Nossa! Que pancada! Diz Knuckles. Oh não! Os presentes estão arruinados! E agora? Responde o Papai Noel. Knuckles diz... Ah... Me desculpa... Diz o Acton envergonhado. Eu sinto muito e se serve de consolo... A culpa é do Sonic! Neste momento, Sonic aparece para conferir o que aconteceu com Knuckles. Sonic diz... Ha ha ha! Cabeça de vento! Já desistiu? Duas voltas para mim, mais uma e eu venço! Knuckles diz... Sonic, veja só o que você fez. Arruinamos as coisas desse velhinho. Papai Noel diz... A véspera de Natal é hoje à noite. Tenho que correr para entregar os presentes. Mas, com esses presentes quebrados... Knuckles diz... Que o Sonic me fez quebrar! Papai Noel diz... Não vai dar tempo de entregar todos os presentes para as crianças do mundo. A gente pode dar uma mãozinha, já que o cabeça de vento aqui estragou tudo? Disse Sonic. Knuckles diz... Foi você que tacou aquele item em mim e... Ah, tanto faz! Sonic retruca... Mas e aí, Sr. Barba Branca? O que o senhor faz com esses brinquedos? Papai Noel diz... Toda a véspera de Natal, eu entrego presente para todas as crianças bozinhas do mundo. Afinal, as crianças merecem um presente de Natal. Sonic diz... Peraí! Você entrega presentes para todas as crianças do mundo em uma só noite? Papai Noel diz... Sim! Antes que o Natal acabe. Sonic diz... Se você entrega presentes para milhões de crianças do mundo em apenas uma noite, isso significa que você é o velhinho pançudo mais rápido do mundo! Vamos, Knuckles! Vamos entrar nessa competição extrema de corrida mundial de entrega de presentes! Papai Noel diz... Vocês me ajudariam? Knuckles diz... Nã... Claro que sim! Interrompe Sonic. Knuckles diz... Ah... Sonic, eu tenho mais o que fazer do que passar a noite inteira correndo por aí. Sonic diz... Que foi, Knuckles? Com medinho de entregar menos presentes do que eu? Knuckles diz... Ora, eu tô nessa! Nossa, quem diria que você tornaria até o Natal em uma competição? Acho que é por isso que a SEGA nunca te deu uma fase a um jogo com temática de Natal. Papai Noel diz... Eu vou consertar esses brinquedos. Vocês podem usar o meu treinó se quiserem. Sonic diz... Legal! Feliz Natal, Rio Zone. Ato 1. Sonic diz... Uhul! Yeah! Sonic sai correndo pelos telhados de Spagonia com um saco de presentes na mão e dando homing attacks na chaminés deixando um presente. Ah... É... Eu não vou ficar pra trás. Retruca Knuckles. Knuckles usa seu radar para encontrar pistas sobre as casas de crianças boazinhas e assim deixar os presentes. É uma caça ao tesouro. Sonic diz... Ha! Isso é moleza! Já... Já até estou zerando esse ato? Digo, essa rua? Não tão rápido, Ouriço. Disse Eggman. Eu construí mais um robô para te impedir. Contemple minha mais nova invenção. Sonic retruca. Eggman! Você aqui? Por que você quer impedir o Natal? Por que você foi uma criança malvada e nunca recebeu presentes do Papai Noel? Eggman diz... Não! Na verdade estou aqui apenas porque é uma aventura sua e preciso destruir você e lhe impedir de se divertir com seus amigos. Sonic diz... Não tem nada a ver com não receber presentes? Eggman retruca. Não! Mas veja quem fala! Quantos jogos seus tiveram temáticas com o Natal ou ao menos uma fase sequer natalina? Sonic diz sem graça... Teve uma DLC uma vez para Dreamcast e uma alusão ao Natal nos Jogos Olímpicos com Mario, algumas artworks oficiais da SEGA... É isso. Eggman diz... Ah, Sonic! Até o Knights teve um jogo temático de Natal e você não. Viu? Você também não ganhou muitos presentes de Natal. Sonic diz... Ah, já chega! Você já era, Eggman! Sonic e Eggman brigam mais uma vez em uma fase de chefe. Em 1 minuto e 45 segundos, Eggman derrotado. Ah, isso não é o fim ainda... Diz Eggman. Sonic diz... Desista, pelo de nariz, pois o Natal está só começando! Sonic passou pelo ato Feliz Natal Hills Honor em 2 minutos e 50 segundos. Novo record! Feliz Natal, pessoal! Diz Sonic. Nós desejamos um Feliz Natal a todos e o verdadeiro significado do Natal é o nascimento de Jesus e paz na Terra. Ah, qual é? Diz Knuckles. No monitor aparece escrito... Está perto de... Não tão longe, não tão longe de algum boneco de neve. Knuckles diz... Ah, esses monitores são um saco! Aqui tem mais um saco de presentes, já que você pediu... Diz o Papai Noel. Knuckles diz... Eu mereço! Versão Brasileira, Team Chaotix BR.